Fala galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu vou contar o resumo do capítulo 121 que vai ao ar na quarta-feira, que está imperdível. Antes de iniciar, você que não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o like. Feito isso, Mikau se entregará aos beijos de Pautiel, Davi tentará convencer os irmãos a botar seu plano em prática, Abner fará um alerta para Saúl, Davi fará um pedido a Inoã, Samuel avisa que Deus entregou Israel nas mãos de Davi, corajoso o rapaz vai até a cidade de Moab, à procura do rei Maion. Chegamos ao fim de mais um resumo diário, se você quer ficar por dentro de tudo que acontece na série Reis, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o like. Até a próxima, Deus abençoe a todos!